Não, não, não apertes muito. Eu não gosto nada disso de gravatas e... Mariano, tem que ser. Tu não vais aparecer à moça todo desconchabado? Mas eu não canto com foto e gravata. Por que é que hoje eu lhe lhe aparecer assim? Porque hoje é um dia especial, Mariano. Tu queres ir de volta ou não queres? Então bem sabes, mas é pestana. Não é que queres ir a Fátima, não sei se... Olha, por falar em abrir a pestana... Abra a boca. Não, pera, 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 pera. Já podes. Mas abre a boca para quê? Para ver se cheiras a mau hálito. Não é, Mariano? Imagina que lhe apareça a cheirar a alho. A moça cá para o lado. Eu não tenho mau hálito. Eu mal consigo respirar. Mariano, é melhor fazer o que a Fátima te diz. Vá. Já está, já está bom, está bom. Espera, que falta isto. Estás todo nervoso. Já me estás a pôr os nervos. E vê-te para de transpirar. Já cheira aqui. Cheira lá. Então, já enviaste as coordenadas à Beatriz? Não, melhor do que isso. Eu mandei-lhe mesmo um GPS com as coordenadas para não falhar nada. Olha, eu desde manhã ando a fazer tudo por tudo para que este pano consiga ir para a frente. Mais me surpreende é como é que tu conseguiste. A chave da casa tão depressa. Ah, é que eu paguei duas rendas avançadas, já. Tu? Sim. É assim mesmo. Não comece a chorar. Ai, se comece a ser mão de vaca, dou-te como sei lá no hábito a cabeça. É de uma boa causa. Eu só espero que este teu plano funcione mesmo. Fátima, é que eu... esta brincadeira já me custou mil euros. Traste-te-me. Eu traste-te, sim.